A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. A gente fez bastante propaganda, né? Mas o pessoal está vindo aos poucos. Mas a gente já está com uma carga considerável ali e vai ter outras edições também, né? Como a empresa vem gratuitamente, por isso a gente vai fazer esse recolhimento só pelo período da manhã. Mas a gente está combinando com eles, é uma parceria, para virem outras vezes, para de repente ficar o dia todo, né? Para o pessoal ter mais tempo de vir descartar o material. Mas já chegou bastante coisa, principalmente televisores antigos, que estavam armazenados. Televisores, DVDs, celulares, rádios, isso aí chegou bastante. Pois justamente o que eu ia te perguntar é sobre quais resíduos são recolhidos, são eletrônicos, mas lâmpadas, pilhas, baterias, esses não. Isso. Todo resíduo que é ligado na tomada eles estão recolhendo, tá? Exceto pilhas, tôneres, baterias e lâmpadas. Que esse tipo de resíduo, ele tem um custo, né? Então, a gente está vendo, de repente, para numa próxima campanha, tentar enquadrar isso aí. Mas a princípio, a gente está recolhendo só esses que eu falei anteriormente. E a gente está fazendo essa troca. A pessoa vem, descarta o seu resíduo, e a gente entrega uma muda nativa e também folders da Secretaria do Meio Ambiente explicando como é que é a coleta no município, para onde vai cada resíduo, também a respeito da compostagem, da reciclagem. E junto com o Grupo Amigos do Bem, também a gente está distribuindo e orientando as pessoas quanto maus-tratos a animais e, enfim, castração, enfim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho